A última mensagem aqui da Rosângela, ela perguntou como que eu faço para participar com um projeto com vocês. Treino online com personal há dois anos, já eliminei 23 quilos. Tenho 28 anos, 1,51. Qual nome? A Rosângela. Rô, nós temos um projeto, todo mundo conhece, são mais de 15 mil pessoas transformadas através desse projeto. E vira e mexe, Julião, eu encontro as pessoas na rua falando que são meus alunos e agradecem. Agradecem. Sim. Mudança de vida. Que é o Projeto de Santa Dias. O Projeto de Santa Dias, eu, Júlio e a nutricionista Tati Cariani, nós temos um programa completo de treinamento, sugestão de cardápio e ajuste do seu metabolismo para que você tenha resultados incríveis, equivalentes a um ano, em apenas 60 dias. Mas as turmas estão fechadas. Nós pretendemos abrir essas turmas aí em março, Juninho? Em março, novas turmas. Fiquem atentos, mas fique tranquilo. Porque quando estiver mais próximo, a gente vai divulgar, vai propor. Já tem lista de espera já? Boa. Ó, projetos60dias.com.br, entre na sua lista de espera. De repente, antes de março, a gente consegue abrir um espaço aí para você fazer parte. Legal? Está aí na tela, ó. Projetos60dias.com.br. É o maior sucesso do Brasil, gente. Clica aí começar agora, Igor. Dá uma mostrada aí, né? Pronto. Vagas encerradas e você está na lista de espera. Se nós conseguirmos abrir vaga especial só para a galera da lista de entrega, da lista de espera, a gente abre, se não, em março. Legal? Perfeito. Tem perguntas, Gu? Não, a Mel mandou, falou que tem 27 anos, Julião, e rostinho de 18. Ó! 27 anos é uma idade boa. 27 anos está bem, né? Também acho. Caramba, hein, Mel? Também acho, Julião. Ah, Renato, tem que fazer uma lista aí, né? É, Julião, eu sou hiperativo. Aff, maravilhoso. Então, por exemplo... Isso me dá medo, velho. Eu sou hiperativo. Isso me dá medo, cara. Por exemplo, eu me dou muito bem com a Tati, porque a Tati também é hiperativa também. Então, tem que ser uma mulher agitada. Se eu... Eu não conseguiria, por exemplo, me relacionar com uma pessoa muito paradona, de preguiçozona. Cara, eu sou acelerado. Eu quero viajar, eu quero sair, eu quero andar. Eu não gosto de ficar em casa. Eu até fico em casa. Fico em casa, faço uma pipoca, assisto um seriado e depois acabou. Tipo... Entendi. Duas horinhas ali e vou embora. Tem validade ali. Tem validade. Tem validade. Vamos sair, vamos curtir um rolê, vamos passear, vamos para um restaurante, vamos viajar. Eu sou muito ativo. Sim. Sou muito ativo. Tem gente que é mais caseiro, né? Aquela coisa de caseirão. Julião já é mais caseiro, né, Julião? Eu já não sou tanto da viagem. Fico mais em casa. Julião é mais caseiro. Fico mais tranquilo. O lance do Julião é aquela coisa da cobertinha ali no sofá, estilo Netflix. Pedir ali uma comidinha gostosa. I-food e tal. Um I-foodzinho. Natureza. Natureza ali. É outra linhagem. Outra linhagem. Treino. Treino, treino. Entendeu? Muito treino. Mas, Julião também viaja. Sim. Viajamos, curtimos, saímos, como todas as pessoas. Julião, será que você vai levar uma gata nova para viajar contigo para o Mr. Olímpia? Mr. Olímpia? Ué, Mr. Olímpia é o final do ano. É. Já levar para... O Julião, para quem não sabe, todos os anos vai para o Mr. Olímpia. Nós vamos para o Mr. Olímpia. E esse ano vai ser onde? Será que vai ser em Vegas? Nossa. E aí, quem será a felizarda que vai para a Vegas com o Julião? E o Julião é um dia em clementagem. Aviso vocês que o Julião vai lá e paga a passagem. Pronto. Óbvio. Sempre pagou, vai fazer miguelagem agora, caralho. Agora a lista cresce. Agora a lista cresce. Partiu Vegas com o Júlio Barestri e no shape. No shape, hein? Ainda dou a ajeitada antes. Não vai ruim, não. Não, vai ajeitado. Alinhada. Julião. Projeto alinhado em Vegas. Primeiro avalia o shape. Óbvio. E depois acerta o shape. Isso, tem que vir treinar, né? Se não tiver sangue no olho, treina ali. Já falei, já falei. Amanhã vocês assistam. Vai sair um vídeo no canal. Ai, ai, ai. Vocês vão entender, principalmente vocês, meninas. Certo, Gu? Ó, tem um monte aqui no chat já. Você tá comprando chat? É, já apareceu até um cara aqui, Julião. Ih, cara, velho. Pra ir pra Vegas, ver o Ramon competir, os caras botam até peruca loira, Julião. Porra, velho. Acho que Vegas deu bom, né? Porra, vou ver o Ramon competir. Acho que Vegas deu bom, né? Vou botar a peruca loira e vou com o Julião. Vegas deu bom. Chat foi a loucura, Gu? Loucura, loucura. Ai, 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 Renato, o que você tá arrumando pra mim, viu? Ó, eu acho o seguinte, tá, Julião? O que você tá arrumando pra mim, Renatão? Eu acho que as meninas tinham que ir no seu Instagram e colocar só assim, ó. Partiu Vegas. Meninas, vai na última foto do Julião e escreve assim, ó. Partiu Vegas. Só não... Mais nada. Vegas, baby. Entendedores entenderão. Vegas, baby. Partiu Vegas. Mas deixa, por favor, o seu perfil aberto, né? Não adianta deixar o perfil fechado. Aí não dá pra saber quem é, né? Né? Caramba. Não dá pra saber quem é.